Agora, a gente fala muito sobre o Império Romano e sobre os gregos e tudo mais, mas também os portugueses foram muito importantes, eles foram um grande império também, com muita força, muita inteligência, a gente fala muito sobre isso, o quão importante os portugueses foram para a história humana também? Petri, eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes, cara, que eu já respondi, e é bom a gente ter um público grande para mostrar isso, porque os portugueses são um dos povos mais subestimados que existem no mundo, tanto hoje, claro, mas do aspecto histórico também, a gente estava falando há pouco de Esparta, os espartanos são muito glorificados, até endeusados por coisas que eles não fizeram, e de fato, muito pelo contrário, fizeram mais mal do que bem, né, e eu digo isso sem medo nenhum, a galera que quiser checar os clássicos pode checar Heródoto, pode checar Pausanias, né, que a gente vai ver assim, relatos de Platão, inclusive, no banquete dele, então a gente tem muitas informações sobre isso. Em relação aos portugueses, esse aspecto é muito importante, porque assim, eles mudaram o mundo, né, literalmente, Portugal, uma nação tão pequena, foi capaz de mudar o mundo, por uma coisa que a gente aprende no colégio assim, ó, sabe? Navegações, entraram na caravela, chegaram no Brasil, não é isso? Basicamente é isso que a gente aprende no colégio. Você aprendeu o que era uma caravela? O que era um galhão? O que era uma carraca? Não. Bom, pelo menos os relatos que eu vejo, por exemplo, no meu canal, e o pessoal conversando, e até dizendo, cara, eu não sabia disso, eu nunca aprendi sobre isso. Porque, né, existe toda uma ideia de que o que a gente tem que contar é só o lado podre do imperialismo, né, que teve o seu lado podre também, ninguém discorda disso, teve muita coisa ruim, né? Mas em relação a essa ideia de conectar o nosso passado com o nosso presente, mostrando as coisas importantes, cara, é muito relegado ao negativismo, assim. E se a gente parar pra pensar, como eu falei, esses três ícones aí, a caravela, o galhão e a carraca, foram eles que mudaram o mundo mesmo. Os espanhóis navegaram e descobriram a América, né? Com o navio deles? Não. Com uma caravela portuguesa. Então foi através de uma invenção portuguesa que a América foi descoberta por Colombo, né? Foi através de uma invenção portuguesa, porque... Olha quantas nuances a gente tem aí. O primeiro a estudar cientificamente, empiricamente, a relação entre as marés com a lua, foi Duarte Pacheco Pereira. O navegador português foi o primeiro a fazer essa relação empírica e a deixar registrado isso nas suas crônicas. Por quê? Quando eles adentravam e chegavam na costa e adentravam rios, eles precisavam calcular quando que a maré subia, quando que ela baixava, pra conseguir entrar, então, com seus barcos lá. Então, sabe? Empiricamente, deixar isso registrado. A própria evolução do militarismo, e aí a gente entra na história da guerra também. O desenvolvimento armamentista que essa invenção da caravela, do galeão e da carraca causou no mundo foi impressionante. Foram os primeiros a colocar, por exemplo, canhões na lateral do navio. Então, o navio... Agora, um navio era, literalmente, uma máquina de guerra. Isso nunca havia sido pensado antes. Tem um relato interessantíssimo que eu gosto muito de citar, que mudou o mundo. Os muçulmanos eram os principais detentores da economia global, né? No século XV. Antes, inclusive, século XIV, XV. Tava tudo na mão deles. E os europeus, pra eles conseguirem as especiarias, todo o comércio mundial, eles tinham que ir pra lá. Eles tinham que ir pela Rota da Seda, né? Usando a Rota da Seda, eles chegavam, então, lá no Oriente, né? Ou na Ásia, na China, enfim. E aí, eles tinham que fazer aquele trajeto todo de volta. E tudo era muito caro, porque era extremamente difícil chegar até lá. E aí, com essa descoberta, o mundo se abriu, literalmente. Povos desconhecidos, tipo o próprio Brasil mesmo, África, aquela passagem da África. Ninguém achava que era possível fazer isso. Não tinha ninguém que achava que era possível contornar. Tem um historiador inglês chamado Charles Boxer, que ele diz que a descoberta da América e a passagem pras Índias, né? Orientais, são dois dos maiores feitos da história humana. Porque a partir daquilo ali, o mundo literalmente se abriu. A gente soube o que era mundo. A gente soube que o mundo era um globo, cara. De fato, né? De fato. Embora já havia gregos que diziam isso, né? Mas até então, o imaginário popular era do mar tenebroso. De repente, tinha lá aquela queda e os barcos caíam, sabe? Aqueles monstros marinhos. Tu imagina que era entrar numa caravela, Petri? E encarar literalmente o desconhecido. Ficar à deriva, às vezes, 30, 40 dias, cara. E assim, completamente perdidos, né? Esperando vento, sem comida, escorbuto aparecendo, dente apodrecendo. Você completamente estragado fisicamente. Podendo tomar um copinho de água por dia. Tendo que cozinhar com a água do mar, né? Então assim, foi uma epopeia, cara. A verdade é essa. O que os portugueses fizeram foi fazer uma coisa que ninguém no mundo tinha feito ainda. Eles mudaram a forma de enxergar o planeta. Completamente, porque... Depois deles, a história humana foi diferente, esse é o ponto. Esse é o ponto. Foi totalmente diferente. Porque os holandeses se tornaram mais poderosos que os portugueses, não foi? Mais poderosos. Mas seguiram os mesmos passos dos portugueses. Foram para a Índia também. Tomaram o Império Português. Os ingleses, mesma coisa. Foram para a Índia, contornando o cabo das tormentas lá embaixo na África. Seguindo o mesmo padrão. Fizeram entrepostos comercial. É claro que do ponto de vista econômico, eles foram muito mais bem sucedidos que os portugueses, né? Mas do ponto de vista de trajeto e de embarcações e de tecnologias usadas, eles usaram basicamente tudo que os portugueses tinham criado. E a gente não vê isso. A gente não aprende isso. Agora, não teve um breve período da história que Portugal teve um dos maiores impérios num momento específico, né? Que eles conquistaram vários territórios e dominaram boa parte dos lugares, né? Até 1570, basicamente até 1570, Portugal era o maior império. De 1500 até 1570. Ele se tornou o maior império porque ele não só já tinha descoberto o Brasil e basicamente todo o litoral brasileiro já pertencia a Portugal todo e todas as outras colônias, né? Todos os outros povos. África, né? E vários entrepostos comerciais na Índia. Então, assim, era de fato, foi o maior império da sua época durante 70 anos. Eu sei disso porque eu joguei aquele Total War. Ah, Total War. E aí tem lá uma das versões que você consegue escolher Portugal pra jogar. Exatamente. E é o Fernão Dias? É Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães, é? Que ele é o líder lá da parada e aí tu vai conquistando os outros territórios e tal. Exato. Exatamente. Então ensina muito, né? Ensina muito. Inclusive, sobre essa batalha, como que Portugal se tornou, de fato, a superpotência, assim, inquestionável da sua época. Ninguém questionava a marinha portuguesa. Pera aí, encarar Portugal no mar, não. Deixa quieto. Nem Espanha, nem Inglaterra, nem Holanda, nada. Houve uma batalha em 1509 e aí é essa batalha que trouxe o poder mundial pra mão de Portugal. E é uma batalha épica, uma batalha épica, que assim, mostra pra gente como que o militarismo, né, de certa forma, traz o controle político também, econômico, né, e tudo mais. E a história da guerra pura. Um filho do vice-rei de Portugal, o Francisco de Almeida, ele tinha um filho que, o Francisco de Almeida tinha um filho que ele foi designado pra controlar uma cidade chamada Cháu. Que é uma cidade da Índia. E aí, numa refrega lá, ele foi morto. Foi bombardeado lá, explodiram o garoto. E aí, o Francisco de Almeida soube disso. Vice-rei. O cara foi com sangue nos olhos pra saber quem foi que tinha matado o filho dele. Ele soube quem era e ele mandou um recado lá pro governador de uma cidade chamada Dio. Ele falou assim, ó. Muito prezado, Malik Ayaz. Estou escrevendo pra você, pra que você e os seus homens se preparem, porque nós estamos indo aí à sua cidade e vamos destruir vocês e toda a sua cidade. Então, estejam preparados pra quando a gente chegar. E agora vem a cereja do bolo. Você matou o galo, agora você comeu o frango, agora vai ter que comer o galo. Ele tentou, o governador de Dio tentou de todas as formas mandar uma carta. Não, peraí, ó. Vamos conversar e tal. Pra que é isso? Porque sabia que o bicho ia pegar. E, de fato, Francisco de Almeida chegou lá, bombardeou a cidade inteira de Dio. Ele venceu a maior frota que já havia sido juntada em toda a história moderna, desde a queda do Império Romano até 1500. Que foi uma coalizão entre mamelucos, os turcos otomanos e venezianos. Foi uma tríplice aliança, a gente pode dizer, que aconteceu lá. Pra tentar vencer os portugueses nessa batalha. Não conseguiram. Os portugueses literalmente afundaram os 217 navios muçulmanos e o controle muçulmano entrou em colapso, a partir daquele momento. Aí não tinha mais literalmente nada que pudessem fazer pra, vamos dizer, recuperar aquilo. Aí o mundo deixou de ser asiocêntrico, que eu até costumo brincar dessa forma, porque tudo tava na Ásia. Toda riqueza mundial tava na Ásia, né? E os asiáticos eram, de certa forma, nariz em pé. Eles sabiam do poder que eles tinham. Tanto que eles não gostavam de negociar com os europeus, aqueles porcalhões lá que não sabem fazer negócios, né? E aí, então deixou de ficar na Ásia e foi pra mão dos europeus. E aí de Portugal passou pra Holanda, depois pra Inglaterra. Então Portugal mudou a forma como não só o mundo era visto, mas mudou a forma de se lidar, de se fazer negócios, economia, através, claro, de batalhas, mas através também de redes conectadas e espalhadas por todo mundo. Mas agora, por que que sobrou só aquele pedacinho do planeta pros portugueses? O que aconteceu pra eles ficarem tão no cantinho ali? Pois é, o problema de Portugal sempre foi geográfico, né? Portugal sempre esteve, literalmente, no fim da Europa. Enquanto a gente tinha ali Espanha, de certa forma, cercado por Portugal e França, então tinha uma certa conexão entre ambos ali. França tinha Inglaterra, tinha Alemanha, né? Então a Europa sempre esteve muito conectada. Portugal sempre foi muito do submundo. Mas esse território que hoje é Espanha, ele, por hora, já foi de Portugal em alguns momentos, né? Não, na verdade... Ele ficou dividido, não? Na verdade, o que é Portugal, o que era Portugal, se tornou Espanha. É o oposto, houve uma união ibérica. Ah, tá. Com a morte, houve um rei português, morreu em batalha. Porque na Idade Média, na Idade Moderna, os caras iam pra batalha em nome de Deus. Então, assim, tinha toda aquela honra, sabe? De você lutar e morrer em nome do cristianismo, né? Então era o que eles pensavam mesmo, né? E aí, quando esse rei morreu, jovem, não tinha filho, o rei espanhol, Felipe II, ele era descendente de português. Então ele podia, descendente de uma princesa portuguesa. Então ele tinha sangue português. Metade dele era português, a mãe dele era portuguesa. E metade era espanhol. Então ele tinha direito ao trono. Então ele conseguiu, na diplomacia, essencialmente, se tornar rei de Portugal. Se tornou Felipe I de Portugal, um rei espanhol. Então houve o que a gente chama de união ibérica, né? Então, na verdade, o Portugal foi absorvido por Espanha. Embora tenha ficado independente. Do ponto de vista geopolítico, teoricamente, Portugal continuou Portugal. Só teve um rei espanhol. Até a próxima. Tchau, tchau.